Mais um vídeo de Knock Piece, eu tô gostando pra caramba de gravar esse jogo, rapaziada, e olha aqui o evento rolando, cara E hoje nesse vídeo, como vocês podem ver aí no título, eu vou gastar 10 milhões de beliz em fruta e vou doar pra galera aqui no servidor, cara E olha aí, mano, já tá todo mundo agitando, o serve já tá lotado, cara, olha isso, ó, o serve tá lotado, mano Caramba, mano, entrou muita gente, a galera mandando salve no chat, mano, nossa, que da hora, véi Ih, eu não sei nem pra onde eu tô indo aqui, opa, velho, vixi, eu tô no meio do mar, aqui eu vou morrer, né Não, vou comprar o... vou falar, fique em frente da onde compra fruta Então vamos lá, rapaziada, evento rolando, cara, nossa, cara, eu adoro fazer essas coisas, mano, sério, velho Sério, a galera ficou agitada aqui, que vai rolar fruta pra caramba aqui, mano, vai rolar muita fruta Eu acho que já deu, né, 16 pessoas que conseguem entrar, né, cara, infelizmente Eu queria que pudesse entrar muito mais gente, cara, mas infelizmente, né, não vai dar, cara, não vai dar Triste vida Então, deixa eu recuperar os meus beliz aqui, cara, agora eu não tenho mais 10 milhões Como vocês podem ver, eu tô de bizento, né, que nem eu fiz o vídeo que eu roubei a bizento, cara Roubei, obviamente eu não roubei, eu só matei ele e peguei pra mim, né, quer dizer, né, quase a mesma coisa, né Então, vamos pegar os nossos beliz aqui, cara, vamos pegar os nossos beliz Então, beleza, pegar os beliz, ó, o cara foi de base aqui É, moleque, peguei aqui, vamos ver, vamos voltar pra o spawn inicial agora Os cara louco, louco, velho, os cara tá louco Tô rec, velho, com certeza, cara, tô, dessa vez eu tô rec Isso aqui não tem nem como mentir, né Então, tô chegando, chegando, opa Ó, rapaziada, ó, eita, coisa boa Salve, salve Ó lá, ó, rapaziada, vira, mano Vamos tirar uma foto, mano Então, olha aí, galera, todo mundo, cara, olha que lindo, mano Que lindo, cara Então, beleza, galera, vamos começar Agora eu já tirei a foto aqui, cara, ficou linda a foto Inclusive, vamos lá Bora começar, mano, bora começar Então, vão ser 10 milhões de beliz em fruta, mano Então, vamos lá Eita, eu já tô vendo que vai vir coisa boa aqui já Logo de começo Incomum, hein Incomum Que fruta é essa? Não sei, mano Vou dropar pra rapaziada aqui, ó Então, beleza Vamos mais, vamos mais Eu vou tirar Eu vou rodar tudo, né, cara E depois eu vou sair distribuindo Então, vamos lá Raro? Não Comum Vamos continuar Olha, passou lendária, hein Passou lendária, mano Nossa Mano Do céu A lendária ficou paradinha ali, mano Só olhando pra nossa cara, mano Olha isso, olha isso Meu Deus, cara Ah, não Me bugaram, mano Que isso, velho Bugado Fiquei bugado Incomum Beleza Vamos indo Vamos indo Vamos ver se vamos tirar uma fruta lendária aqui Vai ser 50 arroz aqui, né, mano Incomum Por enquanto nada, né, manos Por enquanto nada, meu irmão Então vamos aí Sem cortes no vídeo, né, mano Pra vocês verem bonitinho A roletada Então, é Me bugaram total aqui, né Nossa Fiquei totalmente bugado agora Ô, louco O que é isso que aconteceu, velho Eu nem sei o que eu tirei aqui É, por enquanto só vem duas em comum Então, vambora Os caras tão me empurrando, velho Tá impossível de roletar aqui, mano Meu Deus, mano Tá ruim, viu A sorte aqui tá ruim Vamos lá Lendária Vamos ver Nada de rara, hein, gente Por enquanto só Comum Mas tem que vir umas raras aí, pelo menos, né Eita É, incomum Beleza Pelo menos tem que vir mais incomum Se vir uma lendária vai ser Eita Olha a rara Nada Caraca, mano Ô, já vai gastar quase 20 frutas aqui, mano E nada 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 de vir pelo menos uma rara Caramba, mano Nossa, tá impossível de dar rua aqui, viu, mano Que isso, velho Ah, não, velho Comum de novo Que isso Sorte aqui não tá boa, não, hein Então Ah, mano Que isso, velho Não Vem uma fruta que presta Pelo amor de Deus Vai lendária Fica aí Tem umas incomum, né Já ajuda Já ajuda quem tá começando Então vamos lá Comum Nada, hein, gente Caramba, mano Que dificuldade, velho Então Eu acho que a gente tem que se livrar das comuns aqui já, hein Se a gente pegar aqui as comuns E deixa só as incomum no inventário Por enquanto só as incomum Vou dropar só as comuns Então Aqui 7, 8, 9 Dropando só as ruins por enquanto, hein Só as ruins Vou deixar as incomum aqui por último Então vamos começar Vamos fazer de novo O negócio aqui tá ruim hoje, viu Não quer vir nenhuma rarinha, mano O jogo tá regulado, bicho Nenhuma rarinha tá querendo vir, mano Tá regulando com força o jogo, hein, mano Vem, vem alguma coisa aí, meu filho Meu Deus, mano Caramba, velho Cadê? Meu Deus, a lendária aparece ali só pra trollar, né, mano Caramba, mano Vai, 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 vai Caramba, mano Vou gastar 10 milhões de belém Não vai vir nada, velho Não, mano Não, não Pelo amor de Deus Tá vindo umas incomum, hein Passou duas lendárias, cara Caramba, minha sorte foi toda no dia da lendária lá Tá vindo bastante incomum, pelo menos, né A galera já não vai ficar na mão A galera que não tem fruta, né Tá faltando vir umas raras aí, hein Tá faltando vir umas raras, mano Caraca, velho Complicado E os caras tão me empurrando, velho Para de me zicar, mano Meu Deus, velho Nossa Ainda tem umas frutas pra rodar Mas tá difícil, galera Meu amigo Tá impossível Não tá difícil Então vamos ver Vamos ver uma rarinha Nada, mano Nada de rara, mano Nem a rara, mano 9% não tá dando, cara Mano, é 9% de chance, mano Não é tão difícil assim de sair, cara É tipo sair um ultra raro no austral, tá ligado Como assim, mano Nossa, cara Não é possível, mano É muita roletada pra não sair uma rara, mano Ah, não Não, não Tem alguma coisa errada aqui Só porque é Beli, né Acho que se roda com Robux Aparece as frutas aí Ai, ai, ai Nada, galera Que isso, mano Que isso, mano Que isso Nossa Vambora, vambora Tem que vir uma no final ali ainda Caramba, mano Que isso, mano Ah, velho Ah Não aguento mais não, velho Tanta zica Que isso Ah, não Vamos lá, mano Agora eu vou ficar quietinho Ah, esperava mais, hein Esperava mais desse evento É Agora eu não consigo nem clicar aqui Meu amigo Tá impossível isso aqui Não, mano Incomum Vai vir nas últimas Quer ver? Uma rara, pelo menos Caramba, mano Meu amigo Tá impossível isso aqui Incomum Não veio? Mano GG Você chama isso de GG? Então deixa eu colocar As comuns aqui primeiro Então tem muita fruta, cara Muita fruta Mas para O jogo me trollou aqui, hein, mano 10 milhões de Beli Para vir só fruta em comum Incomum, cara O jogo me trollou total, mano Vai ser bom para quem não tem fruta, né Vai ser bom para quem não tem fruta Então eu vou dropar tudo aqui, velho Tudo Caramba, velho A galera tá maluca, mano A galera tá maluca, velho É, agora vai vir umas frutas legais aqui Então eu vou Eu vou sair voando agora E vou dropar Agora vai sair umas frutas melhores aqui Então Opa Qual que é essa fruta aqui? Tem outra Olha lá, olha lá Dropa nas frutas de cima da casinha Vamos lá Dropar mais outras Vai ter mais vídeos desse, tá, gente Provavelmente eu não vou ser tão zicado Que nem eu fui nesse Tomara que eu não seja tão zicado Então tem bastante Barry Tem bastante Buda Opa Voltou na mão Então Mais incomuns aqui Vamos ver o que tem mais aqui Tem Buda aqui, ó Opa Jogar as frutas de cima da hora, hein Pula por cima de todo mundo Mais outra E agora uma Uma bem ruim aqui Caramba, mano Não veio uma rara, galera Eu fiquei Eu fiquei chateado, hein, mano Sinceramente Esperava mais do jogo Esperava que eles iam me dar uma coisa a mais aí, mano Então vamos ao meu barquinho, né, mano Que anda 130km por hora 135km por hora Um barco normal anda 30km por hora, cara Isso é desigualdade social Batendo na porta, né, meu filho Então vambora Virar a última fruta, hein Vamos lá Virar a última fruta, mano Ah, mano Só de saber que eu tirei lendária E agora tá me vindo essas coisas, cara Vamos ver se a gente consegue pegar o Barba Branca pra rapaziada Caramba, muita gente no barco, mano Olha lá Os caras começam a cair do barco, mano Olha lá Os caras não conseguem Ih, é bugadão o jogo, mano É muita gente no barco Não consegue se segurar, velho Caramba, mano Olha o tanto de gente no barco Então Pedindo pra todo mundo mandar Ali aqui, né Pra não morrer, né Então vambora Meu Deus Mano Os caras não conseguem se segurar no barco Se liga, ó Nossa, mano O barco tá muito pesado, mano Deixa eu tentar spawnar outro barco aqui, mano Tentar spawnar um barco meu aqui Pra ver Salibot Acho que é o de mil, né Meu Deus, cara Ah, não, velho Não, mano Que isso Meu Deus, velho O que tá acontecendo nisso, cara Parece que agora tá indo Vai ficar bugando, gente Olha lá Diz que é bom sentar Sentar em algum lugarzinho aqui Não tem lugarzinho pra sentar aqui? Nossa, é bugadaço Ir com muita gente no barco, velho Meu Deus, velho Eu olho tanto de barco agora, velho Uma frota inteira de barco Deixa eu dirigir o barco Então vambora pra prisão Cadê a prisão? De que lado aqui? Prisão de que lado, mano? É lá, é lá Naquela direção ali Pá, parece que agora não tá tão bugado Já já os caras começam a cair do barco, ó Vixe, o jogo quebradinho, mano O jogo tá quebradinho, velho Na moral Mano do céu O cara trolando, mano O bar do navio vai afundar, velho Meu amigo Meu amigo, o navio afundou Olha lá os navios afundando, cara Mano, vai demorar pra chegar ali Cê é louco, velho Tem que fazer alguma coisa aqui, mano Tem que virar o navio Então vamos deixar o barco subir um pouco Caraca, mano O barco afundou total aqui, mano A galera vai começar a morrer pra água Nossa, beleza Voltou Então parece que estamos chegando aqui Depois de uma longa viagem O barco tá submerso na água Metade do barco Mas tá andando, né? Tipo, dane-se O barco tá cheio de água Ele tá andando Tá virando quase um submarino Esse barco, cara Meu Deus, né? Hora de bugar chegando perto, mano Então chegamos na prisão, galera Maravilha Finalmente chegamos na prisão E vamos abrir aqui, né? As portas do boss Vamos ver Abrir a porta aqui Tem um jeitinho certo de abrir aqui Aí Olha lá Olha lá Tá lá o bichão Nossa Matou metade das pessoas aqui, velho Vamos lá Caramba, mano Tem um cara congelando aqui, velho Quem é que tá congelando? Poxa, mas tá todo mundo de aliança aqui Quem tá congelando aqui? Deixa eu resolver logo a parada Resolver logo a parada aqui Quem tiver de fake morre, né, cara? Então eu vou ficar dando uns ataques só pra ajudar, né? Vou deixar a galera tentar pegar a lança aí, né? Porque o barba branca é forte, cara Ele dá um hit só em quem é iniciante, velho Mano, rolou uma grande bagunça aqui, né? Gente matando gente aqui Mas quem não tiver ali vai tomar Vai tomar onda Então acho que ele vai morrer agora Tomou Beleza 500 mil beri, mano 500 mil beri Maravilha, mano Então vamos voltar pra ali inicial Vai dar pra dar mais duas giradas aqui, né, cara? Que eu fiquei, sinceramente Ah, mano, que isso? Sinceramente eu fiquei bem satisfeito, cara Falar pra vocês Bem satisfeito Com essas roletadas aí Eu achei que o jogo me trollou de verdade, cara Me trollou demais, galera Nossa, cara Eu fiquei um pouco bravo agora, mano Fiquei um pouco chateado Esperava mais Que o jogo ia me dar Uma coisa mais decente, né, mano? Olha o que os caras fizeram comigo, velho Me deram só fruto em comum Não me deram uma rara, velho Em 40 42 Mano, nem sei quantos roll eu dei, velho Então vamos tentar Pegar mais aqui Vamos lá Comum, nada, gente Eita 9%, cara Esse 9 Nunca vi um 9% Tão difícil de sair, cara Então o vídeo vai finalizar aqui, galera Muito obrigado a todo mundo Que ficou até o final desse vídeo Deixa o like Faz sua inscrição, mano E ativa o sininho Que vai ter muito vídeo pra vocês aqui, galera E deixa a sugestão de vídeo aí nos comentários Beleza, mano? Muito obrigado a todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo